Oi, boa tarde, eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras e tenho a satisfação de estar com uma figura muito ilustre hoje, é a procuradora Elida Graziani, uma das grandes especialistas em finanças públicas e direitos sobre finanças públicas no Brasil. A procuradora Elida é também livre docente em Direito Financeiro pela USP, doutora em Direito Administrativo pela UFMG e tem estudos pós-doutorais em administração na FGV do Rio e ela é procuradora, como eu estava falando, do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e professora da FGV. A Elida tem se notabilizado por ser autora ou coautora de uma série de ações que questionam as restrições de investimento público adotadas por medidas como a Emenda Constitucional 95 e outras emendas que vieram antes dela. Mas eu queria muito conversar com a Elida porque ela escreveu recentemente quatro artigos que merecem ser conhecidos, a gente vai colocar aqui nos comentários depois desse vídeo, sobre o que eu chamaria, não sei se a Elida chamaria da mesma maneira, da captura das instituições financeiras do Estado brasileiro e das instituições que poderiam promover política econômica e, em especial, planejamento e financiar as finanças públicas também, fundar as finanças públicas. Esses artigos saíram no site Conjur, eles tratam de duas instituições, o Banco Central e o CARF, o primeiro deles, que acho que ainda foi em fevereiro, né, Elida. Depois um artigo sobre a autonomia do Banco Central que tende a captura, depois um artigo que aprofunda esse tema mostrando como o Banco Central acaba exorbitando das funções que a Constituição e as leis dão para ele e, mais recentemente, ontem ou antes de ontem, um artigo em que ela analisa os limites desse arcabouço fiscal que foi anunciado pelo Ministério da Fazenda, a meu ver, interpretando a Elida justamente porque ele se choca com direitos constitucionais e com obrigações do Estado como os precatórios. Mas a Elida vai ter oportunidade aqui de contar isso direitinho para a gente. É um prazer estar com você, é um luxo, na verdade, Elida, contar com alguém com o seu saber e com o seu desejo de intervenção no debate público. Boa tarde. Hoje é 4 de abril, esse programa vai ao ar amanhã, 5 de abril, quarta-feira, quase véspera do feriado, às 18h30. Mas, por enquanto, é tarde. Boa tarde, Elida, é um prazer estar com você aqui. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, Antônio, para mim é uma honra. É, Elida, o que te motivou a escrever esses artigos? Eu tenho várias perguntas específicas e mais gerais a fazer sobre eles também, mas me passou, a leitura dos seus textos me passou a visão de uma convicção profunda sua da captura das instituições de planejamento, financeiras e de política econômica do Estado brasileiro. Eu me debato contra a tese, muito usualmente invocada, de que a Constituição não cabe no orçamento. E eu sempre retruco que o orçamento público só é legítima à luz da Constituição. Ou seja, a gestão, inclusive, da capacidade do Estado arrecadar tributos, de contratar e, obviamente, absorver um endividamento público, o Estado só pode fazê-lo, seja do ponto de vista de coobrigar a sociedade no pagamento de tributos, seja no sentido de, intertemporalmente, ter esse compromisso com a dívida, se for para cumprir a Constituição. Tanto o endividamento quanto a gestão tributária são expressões de um Estado que tem missões constitucionais a cumprir. O orçamento só é legítima à luz da Constituição. A dívida só é legítima à luz da Constituição. A arrecadação tributária só é legítima à luz da Constituição. E, de uma certa forma, Antônio, o que mais percebo nesse processo histórico, sobretudo a partir do plano real, em que ficou ainda mais evidente, o tensionamento, de um lado, entre aqueles que dizem que cumprir a Constituição traz uma instabilidade fiscal por definição, a gente não conseguiria cumprir as promessas civilizatórias da Constituição de 88, ela que chega a 35 anos agora, em outubro deste ano, e, de outro lado, a dimensão de que a gente apenas faz ajustes, posterga, de uma certa forma, nega prioridade real, seja por meio de passivos judicializados, precatórios, restos a pagar, filas de espera, como se sucedeu com o auxílio alimentar aos vulneráveis, antes o Auxílio Brasil, agora o Bolsa Família, filas de espera no INSS, filas de espera mesmo em despesas obrigatórias, como eu disse, tanto o benefício assistencial quanto o previdenciário não poderiam ser preteridos, não poderiam formar a fila de espera, mas essa estratégia de gerar fila de espera, de gerar passivo judicializado, essa dimensão de, mesmo no PIS em saúde, ter tanto resto a pagar computado no limite, mas que gera, de uma certa forma, a perda inflacionária, porque alguns dos restos a pagar computados no PIS em saúde, já passam mais de 10 anos sequer sem correção monetária. Por outro lado, o próprio exemplo da Merenda Escolar, que ficou 6, 7 anos sem correção monetária. A disputa federativa em que a União se retrai e empurra responsabilidades de despesa para os estados, para os municípios, inclusive a União, reconcentrando a arrecadação tributária. Todas essas são dimensões, todos esses são exemplos de uma estratégia deliberada de negar cumprimento à Constituição ou postergar o cumprimento da Constituição a pretexto de ajuste fiscal, a pretexto de criar uma espécie de estabilização monetária que nunca se discute as suas balizas, porque do outro lado da equação, a gente tem um Banco Central cujas opções de política cambial, creditícia e monetária repercutem na dívida pública de forma ilimitada e eu digo mais, opaca, atos infralegais do Banco Central, ou seja, sem o debate de uma emenda constitucional como foi a emenda do orçamento de guerra, sem passar pelo ciclo orçamentário de forma evidente, transparente, repercutem em centenas de bilhões de reais e a sociedade não tem clareza disso. Eu espero que nesses próximos minutos, nessa próxima hora, a gente possa tentar ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a desvendar o que está por trás dessa mística do ajuste fiscal. Certamente não é apenas um objetivo ideológico, certamente tem interesses por trás dele, mas eu queria comparar, só fazendo um pequeno parênteses inicial, você falou do caráter civilizatório da Constituição, que precisa orientar as políticas econômicas gerais, fiscais, monetárias. Me fez lembrar o André Lara Rezende, no último livro dele, A Camisa de Força Ideológica, onde ele sugere, numa teoria, numa hipótese, muito na contracorrente da economia ortodoxa, que todo o parâmetro da emissão de moeda deveria ser a consecução dos objetivos éticos da sociedade. Ou seja, ele diverge, ele se descola de toda a ideia tecnicista, de toda a ideia econometrista da emissão de moeda, e ele dá um salto, porque ele sugere a possibilidade de você ter uma teoria econômica, e uma prática econômica, ligadas de fato a alcançar objetivos, como a igualdade, o fim da pobreza, a garantia de uma vida digna para todos. Então, fico muito impressionado, porque eu acho que há realmente, em que pese toda essa tentativa de captura, da qual nós vamos falar, vozes que estão chamando atenção, e vozes influentes, como a sua, como a do André Lara Rezende, que estão chamando atenção para uma outra economia possível. Mas isso é só um parênteses. O seu primeiro texto, Hélida, eu sei que é difícil, mas eu queria ver se você conseguia nos explicar sucintamente, é um texto denso, mas você fala de duas instituições estatais, que são o CARF e o Banco Central, e de como eles são capturados por interesses que não são os interesses da maioria da população brasileira, e que são interesses que talvez estejam, inclusive, contra os princípios que geraram a instituição desses dois órgãos. Você podia explicar um pouquinho para a gente? O texto, o que eu tenho escrito é para tentar impactar os colegas operadores do direito, os colegas que estão no sistema de controle. Acaba que a minha linguagem é mais voltada, inclusive, para tentar constranger e dialogar com os tribunais de contas, com os colegas de Ministério Público, com o sistema de justiça. Mas exatamente por isso, ou seja, há um público-alvo que eu gostaria de tirar da sua zona de conforto analítica e dizer, olha, a gente tem duas instituições estatais, uma delas, um órgão, e a outra, uma autarquia, ou seja, integram a estrutura da administração pública direta da União, que tomam decisões que repercutem na casa de centenas de bilhões de reais sem os devidos filtros. Eu nem fiz qualquer análise efetivamente empírica, nem dados para apontar captura, não, eu apenas apontei riscos, eu analisei o cenário normativo. E no cenário normativo, me parece arriscado que a gente não tente lançar luz sobre essa possibilidade de atos infralegais terem uma repercussão tão grande, seja a instância que julga recursos administrativos na esfera da Receita Federal, o CARF, que está em debate, precisa ser refletido, porque a estratégia no Brasil, da maioria dos que têm capacidade contributiva e que deveriam pagar mais tributos, é entrar em situações de litígio, é postergar. E exatamente, veja, Antônio, como uma coisa integra a outra. Nós temos a realidade brasileira, ajuste fiscal apenas sobre despesa primária, enquanto as receitas e as despesas financeiras correm soltas. A gente não consegue fazer a gestão das finanças públicas em ambas as dimensões. As receitas estão num patamar, eu diria, não só de regressividade, mas de vários descumprimentos de regras sobre renúncia fiscal, sobre uma dívida ativa que não se arrecada, essa perspectiva de a gente não controlar efetivamente a sonegação premiada por refis sucessivos, a própria captura, o risco de captura do CARF com a sua composição hoje, majoritariamente para grandes empresas que pagam muito bem em escritório de advocacia, tem toda uma estrutura para atrasar o processo administrativo tributário ou depois demandar em juízo durante muitos anos. Ou seja, as empresas estão fazendo caixa, de uma certa forma, capital de giro, quando não embolsando como margem de lucro, o que deveriam pagar do ponto de vista de capacidade contributiva em dever de pagar tributos. E do outro lado, o Banco Central também tem essa pujante, até mais do que o CARF. O Banco Central tem essa pujante capacidade de impactar a dívida pública porque ele é ativo. Ele gera dívida, ao contrário do CARF que ele é passivo, num certo sentido, ele evita que se diminua a dívida, mas, enquanto isso, o Banco Central está gerando dívida constantemente. O CARF, do ponto de vista de você arrecadar menos do que pode. E o Banco Central, ao deliberar sobre juros, ao deliberar sobre como se faz a gestão da liquidez na economia com as operações compromissadas, sobre a própria questão dos swaps cambiais, mecanismos de proteção, a exposição do risco cambial, as reservas internacionais, o maior ou menor estoque dessas reservas. O Banco Central toma decisões, repito, por atos infralegais, ou seja, atos que são muito pouco expostos ao escrutínio da sociedade. E eu digo, Antônio, porque isso é muito importante que quem nos ouve, quem nos assiste, perceba, ao só vilanizar a despesa primária, a gente ignora que o maior problema da trajetória da dívida perpassa as duas dimensões, de receita e despesa financeira. Eu sempre digo o seguinte, a riqueza sub-tributada está muito bem remunerada na dívida. A riqueza sub-tributada está muito bem remunerada na dívida. E aí você vai achatando, vai comprimindo a capacidade de um Estado prestar serviços públicos essenciais, planejar o médio prazo. A gente não consegue falar no Brasil sobre qual é o cenário que a gente deveria estar projetando no PPA de 2024 a 2027. Esse que vai ser enviado agora, em 31 de agosto, que é o cenário de médio prazo, mas nem o médio prazo longinho. É só um cenário de quatro anos. Só que a gente só fica preso no curtíssimo prazo do Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Só nessa lógica que não consegue pensar para além de sobreviver o próximo mês, o próximo semestre, este ano, a gente não projeta o horizonte de médio prazo. É, Lida, você começou a entrar num tema importantíssimo aqui que está em foco nesses dias e vai ficar mais ainda nas próximas semanas, que é o orçamento público, a elevação da dívida e as causas. E o Banco Central é como agente destacado, talvez o agente mais importante e, como você costuma dizer, às vezes opaco. Eu queria, daqui a pouquinho, começar a conversar com você sobre isso, mas eu queria ressaltar uma expressão sua. A zona de conforto analítica, que, segundo você, atrai os operadores de direito, mas atrai muito também duas outras categorias, atrai muito os economistas e atrai muito os jornalistas. Então, é muito confortável pra nós que exercemos essas profissões e que, na maioria das vezes, não estamos sofrendo as agruras que sofre a população que depende dos serviços públicos essenciais, caí nessa zona de conforto. E eu fiquei muito impressionado com a sua condução de um debate recente no seminário do BNDES sobre novas alternativas para o desenvolvimento, numa mesa em que, recorrentemente, se falava de cálculos econométricos e você chamando atenção para a necessidade de fazer com que o orçamento cumpra a Constituição porque, senão, ele não está no Estado de Direito, ele não é um orçamento democrático, na verdade. Parabéns. Mas, foi gostoso ver alguém como você perturbando a zona de conforto dos que estavam naquele debate. Mas, você estava falando do Banco Central, você escreveu dois dos seus artigos têm como foco o Banco Central. Num deles que você diz que autonomia sem parâmetros democráticos tende a parâmetros explícitos, eu tenho a impressão que era a sua expressão, tende a captura do Banco Central e, no outro, em que você diz que da forma como age, talvez por haver um vazio legal e conceitual, o Banco Central acaba exorbitando das suas funções. e é muito interessante porque você sugere, embora, pelo que eu entendi, não afirme com todas as letras, que caberiam ações jurídicas, inclusive, para frear essa exorbitância do Banco Central. Você pode explicar um pouquinho para a gente? É ótima a questão, Antônio, e eu repito que eu estou disputando uma área onde os operadores do direito não se sentem ainda confortáveis a estar. Então, eu estou construindo ou tentando construir instrumentos teóricos para exatamente abrir caminho para depois quem quiser, quem puder, se interessar, fazer esse constrangimento nas vias cabíveis. Então, eu fui buscar uma teoria forte para nós do direito, que é o controle da discricionalidade, dos atos discricionários. E fui trabalhar com elementos absolutamente tradicionais, que é quando um ato discricionário exorbita da finalidade, quando a autoridade que pratica um ato não tem competência, não recebeu atribuição legal para tanto, e quando o motivo alegado para a prática desse ato discricionário não existe ou não é consonante para aquele ato. O motivo não é válido para aquele ato. Manejando essas três hipóteses, eu claramente sustentei que, sobretudo na última ata do Banco Central, no comunicado do Copom, em especial, sobre a taxa de juros, ao Banco Central, especialmente o Copom, falar em trajetória da dívida e precificar risco fiscal para fins de manter a taxa de juros no patamar em que se encontra, ou mesmo sinalizar, porque o Banco Central ainda teve a ousadia de apontar uma sinalização de uma taxa de juros mantida nesse alto patamar em que se encontra, até o final de 2024. Ou seja, o Banco Central, avaliando um conceito que não tem competência para afirmar, porque o que é trajetória da dívida na Constituição brasileira é uma atribuição do Congresso, tem que ser legislado. É claro que é o Congresso em diálogo com o Executivo, porque se trata de regulamentação por lei complementar e o Executivo pode vetar ou sancionar. então o Congresso até hoje não editou norma, não tem essa lei complementar que fixe o conceito do que seja a trajetória da dívida. E na ausência desse conceito legal, você poderia usar os parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias, porque a lei de responsabilidade fiscal permite que a DRF aponte essa tendência, a LDO pode manejar a noção do que seja a trajetória da dívida, porque a LRF sendo uma lei complementar, ela faz esse processo interpretativo e quem analisa ou não o atendimento da LDO para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilização, apontando risco fiscal, apontando uma tendência de descumprimento do que se projetou nas contas públicas, é o próprio Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União. Jamais o Banco Central. O Banco Central não tem no direito brasileiro autorização normativa para dizer o que é a trajetória da dívida e extrair consequência de forma quase punitiva a respeito da percepção de risco fiscal e ato contínuo precificação de juros. Já não é punitiva, viu, Elida? É chantagem, porque se você fala, olha, eu vou manter essa taxa de juros porque o país está sob risco de não ter um ajuste fiscal, tendo o poder que tem o Banco Central, você não usou essa palavra, mas eu acho que claramente a gente pode chamar de chantagem. Mas do ponto de vista jurídico é importante a gente voltar nos conceitos, Antônio, exatamente para a gente mostrar que é o seguinte, o Banco Central ele não é um quarto poderio, ele é uma autarquia, e uma autarquia limitada pelo ordenamento jurídico, inclusive em direitos é muito importante, o antônimo da discricionariedade não é a pessoa ter uma liberdade restrita, o antônimo, a ideia que as pessoas fazem é a seguinte, a discricionariedade ela é na verdade o antônimo da vinculação, todo o ato discricionário, toda a discricionariedade é parcialmente vinculada na forma da lei, o Banco Central não pode deliberar de forma contrária ao ordenamento jurídico, o Banco Central é uma instituição de Estado, ele não pode se deixar tomar por um processo de escolhas do mercado fora do ordenamento jurídico, isso seria arbitrariedade, o antônimo da discricionariedade é arbitrariedade, o Banco Central está limitado pela lei, e ao ignorar, esse é um outro ponto que eu abordei nesse texto em especial, ao ignorar que agora a lei que lhe conferiu autonomia, autonomia parcial, não autonomia absoluta, ao ignorar os objetivos complementares, porque tudo bem que ele tem um objetivo fundamental que é a estabilidade de preço, mas ele tem três outros objetivos a perseguir de forma harmoniosa, tanto quanto possível, que é a suavização dos ciclos, que é a estabilidade do próprio mercado financeiro e o fomento ao pleno emprego, o Banco Central não pode se furtar a cumprir os demais objetivos, a lei é clara, inclusive eu apontei isso, ao negar cumprimento ao conjunto dos objetivos legais que ele está incumbindo, os diretores do Banco Central podem ser responsabilizados e até destituídos. Agora, o que me interessa nesse momento é tematizar que a atuação do Banco Central, a atuação propriamente dita, pode ser impugnada como nula, juridicamente nula, e aí, sendo nula, quem é prejudicado no processo econômico por essas decisões, pode pretender reparação contra o Estado, responsabilidade objetiva, esse paciente de recuperação da cervejaria e Itaipava. Um dos argumentos que os advogados suscitaram para pedir a recuperação judicial foi, inclusive, a dificuldade de acesso a crédito pela alta taxa de juros. Ora, no limite, se o judiciário tiver compreensão do que se trata, esse debate pode ficar mais claro. Uma autarquia como o Banco Central, exorbitando dos limites da lei, criando esse custo para o manejo do setor produtivo da economia, pode dar causa, inclusive, a ações de reparação de dano contra o próprio poder público. Ótimo, você fala isso e nós vamos voltar um pouquinho mais tarde para esse tema de que tipo de ação os agentes econômicos, sociais, políticos, podem adotar diante dessa exorbitância que você fala. Mas eu queria entrar num tema que é crucial para a gente aqui, que é o arcabouço fiscal lançado pelo Ministério da Fazenda e o discurso e um certo teste desse discurso, porque todo o discurso do arcabouço fiscal e todo o discurso das chamadas exigências do mercado é mais ou menos assim. o Estado não pode o Estado tem que ter disciplina fiscal. O Estado não pode realizar despesas que fujam muito da sua arrecadação, porque isso gera uma elevação da dívida pública e gera o risco dessa dívida se tornar ingovernável. E você tem demonstrado que talvez o alvo seja errado, porque medidas como ajuste fiscal, medidas como teto de gastos e mesmo medidas mais brandas como esse limite, porque parece claramente que é um limite do gasto primário, ou seja, do gasto orçamentário, esse arcabouço fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda, eles deixam de fora gastos que são muito mais vultosos, às vezes, e que são adotados com muito menos controle público, porque são adotados sem passar por orçamento, sem passar pelo Congresso Nacional, por decisão exclusiva do Banco Central. Você podia desenvolver um pouquinho essa ideia? Existe no direito brasileiro, a própria lei de responsabilidade fiscal, a perspectiva de que o Banco Central tem esse espaço para atuar do ponto de vista de atuação finalística, ou seja, quando ele está na seara da política monetária, política cambial e creditícia, o que se tem de repercussão fiscal é uma espécie de fatura de restaurante, ex poste, não há necessidade de uma dotação orçamentária que limite, o Banco Central aumenta a taxa de juros, o Banco Central faz, como eu já disse, mecanismos de proteção a risco cambial, swaps cambiais, delibera sobre o volume ou não do que o sistema financeiro tem de depósitos voluntários, depósitos compulsórios, redes contas, outras estratégias de proteção ao sistema bancário, tudo isso, quando repercute em custo para a dívida, vai como uma espécie de dotação ilimitada, não há previsão anterior. E, portanto, a gente normalmente é chamado a fazer resultados primários, ou seja, o total das receitas menos o total das despesas primárias, para gerar um saldo, uma sobra, para gerar uma poupança capaz de amortecer um pouco esse impacto da atuação do Banco Central. é essa perspectiva de que o Banco Central tem que ter liberdade para fazer fácil o mercado financeiro, tem previsão na lei de responsabilidade fiscal, tem previsão no nosso ordenamento. O que mais me traz o questionamento, e eu tenho tentado fazer o diálogo, é, ainda que nós trouxéssemos o Estado brasileiro, o padrão do gasto social do Estado brasileiro, ao nível do padrão do gasto da África subsaariana, que a gente reduzisse o quanto se gasta no SUS, na educação básica, em meio ambiente, ciência e tecnologia, ainda que a gente reduzisse muito fortemente o volume de gastos sociais para fazer superávit nominal, ou seja, um esforço de poupança tão grande que a gente conseguisse pagar os juros. Ah, sim, sim. A diferença do resultado primário por o nominal é que no nominal você exclui os juros. Se a gente fizesse uma poupança colossal para ter um saldo positivo e pagasse os juros, e ainda sobrasse um resultado positivo, Antônio, não há garantia de que a dívida pública brasileira seria reduzida, exatamente pela liberdade que o Banco Central tem. E toda vez que nós abatemos ou supostamente liberamos recursos para abater dívida, o Banco Central, para exatamente manter a taxa de juros nesse patamar e fazer a estabilização das expectativas em torno da inflação e da taxa Selic, ele vai lá e esteriliza aqueles valores. Me permita dar um exemplo. Nós tivemos na emenda 109, aquela emenda emergencial, a previsão de desvincular fundos infraconstitucionais. Inclusive, o fundo social do pré-sal, que tinha algo em torno de 70 bilhões de reais, que deveria supostamente ir para o SUS, 25% desses recursos deveriam ir para o SUS, e 75% para a educação. Ora, o conjunto dos recursos desses fundos infraconstitucionais, porque não foi só o fundo social do pré-sal, foram vários, o conjunto desses fundos eram algo em torno de 160, 170 bilhões de reais. Que foram liberados por gasto. Foi desvinculado para supostamente abater dívida. Você percebeu alguma redução efetiva do volume total da dívida? Não. Nenhuma. Não houve redução real da dívida, porque ainda que o Tesouro Nacional efetivamente até tentasse reduzir o estoque de títulos da sua dívida imobiliária à disposição do mercado, o Banco Central concomitantemente para não deixar esse recurso circulando na economia ia lá e faria a esterilização desse volume de valores. O dinheiro que entra na economia, qualquer saldo que entra na economia, o Banco Central para não deixar a taxa de juros e aquém desse patamar de 13,75, o Banco Central vai lá e esteriliza. Então, me preocupa esse debate de ajuste fiscal só sobre despesa primária, porque quando o governo federal, às vésperas da lei só no ano passado, reduziu a carga tributária, por exemplo, em relação ao IPI, Imposto a Produtos Industrializados, em relação ao ICMS, inclusive constrangendo fortemente a base de cálculo dos PIS em saúde e educação, tirando recursos que são dos estados e dos municípios, você liberou na economia uma liquidez e mesmo a forma como a Petrobras distribuiu mais de 200 bilhões de reais em dividendos, ao reduzir carga tributária, ao pagar dividendos como pagou no ano passado a Petrobras, você gerou uma expansão de liquidez que concomitantemente o Banco Central enxugou com operações compromissadas. Ou seja, a dívida não cai, ela não vai cair, porque a gente tem uma conexão muito íntima da política fiscal com a política monetária, sendo que a dívida pública é o vertedor, é como se fossem rios que desaguam no mesmo mar. A política fiscal é um rio, a política monetária é outro rio, atrelada à política monetária, claro, também em outros rios que correm correlatamente à política cambial e creditice. Então, para ficar mais claro, como se fossem quatro grandes rios, mas os principais, os mais volumosos é a política fiscal e a monetária que correm para esse mesmo mar da dívida pública. Só que a única que é vilanizada, a única que é tratada como uma fonte de insustentabilidade, que é trazida para o debate da sociedade, que é pautada no Congresso Nacional diuturnamente, é a política fiscal e, em especial, dentro dela, a despesa primária. a gente esquece de fazer o debate íntegro, íntegro, completo, pleno, do conjunto das receitas e dessas despesas financeiras que estão sendo trafegadas de forma tão opaca e limitada pelo Banco Central. Você me permita fazer uma intervenção nisso que você está falando? Nesse trabalho que nós estamos fazendo sobre, inclusive, o arcabouço fiscal proposto pelo Ministério da Fazenda, a gente está denominando um pouco diferente essa política monetária e a política fiscal, porque apresentá-las assim não dá dimensão social do que elas são. Então, nós estamos chamando de dois orçamentos paralelos. Um é o orçamento dos 99%, que é submetido ao Congresso, que sofre diversas restrições legais, desde a Constituição de 88, a Regra de Ouro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Teto de Gastos, talvez agora o Arcabouço Fiscal, que é, de certa maneira, esse orçamento dos 99% capturado pelos próprios parlamentares que instituíram para si mesmo a faculdade de dirigir certas despesas para os seus redutos eleitorais, prejudicando a realização de políticas mais sistêmicas, esse é o orçamento dos 99%, executado pela política fiscal. E a política monetária maneja, na verdade, um orçamento de 1%, que é o orçamento dos juros que beneficiam essencialmente o 0,1%, essencialmente a aristocracia financeira, o rentismo. É claro, em muitos outros países existe essa mesma liberalidade do Banco Central, talvez na maioria dos países, mas em nenhum país como o Brasil, essa política de taxas de juros sistematicamente altas, sistematicamente as mais altas do mundo, isso vem desde o plano real, isso vem antes do plano real, isso criou uma situação em que há uma classe social no Brasil que é a classe dos rentistas que se apropria sistematicamente, se acostumou a se apropriar dos recursos do orçamento público. Em vários países da Europa e dos Estados Unidos as taxas de juros são negativas e estão negativas desde 2008, as pessoas não ganham dinheiro com a ciranda financeira, as pessoas não ganham dinheiro aplicando em títulos da dívida pública, mas no Brasil se criou isso e é o que você está falando, eu queria inclusive chamar a atenção que eu te pedi na verdade que desenvolvesse mais essa ideia, você disse que o Banco Central enxuga os recursos, mas não é o próprio Banco Central que enxuga, o Banco Central transfere esses recursos para uma pequena minoria que é credora da dívida pública, não te parece? Existe, de novo, aquela perspectiva integrada, há uma riqueza subtributada, subtributada em sua capacidade contributiva que encontra essa remuneração segura e relativamente alta na dívida e é esse o fato que eu acho que a gente tem que associar, a nossa carga tributária regressiva majoritariamente se tem sobre a produção e o consumo, desestimula a produção, desestimula a geração de emprego, ao mesmo tempo em que de outro lado as despesas financeiras têm essa trajetória persistentemente opaca e limitada, porque a gente até hoje, 35 anos de Constituição nunca regulamentamos os parâmetros condicionais inscritos desde 88 sobre limite dívida consolidada imobiliária da União. Por que que nunca se pauta a meta de resultado nominal, embora a lei de responsabilidade fiscal preveja não só a meta de resultado primário, mas também o nominal? A própria regra de ouro, Antônio, tinha a previsão de que você não pudesse pagar com novas operações de crédito com dívida despesas correntes. Não sei se você sabe, a lei 4.320 considera juros despesas correntes. E eles inventaram uma interpretação falaciosa, juridicamente controversa, de considerar o montante correspondente à inflação como se fosse a mortização do principal da dívida, quando na verdade é juros. Ou seja, é como se o juro de 13,75 não fosse todo ele juro, como se até o montante da inflação, que seja 5, 6%, esse patamar como se a gente estivesse amortizando a dívida, quando na verdade o juro é todo o valor. Então, tem essa discussão de que teses são adotadas, teses hermenêuticas, ou seja, linha de interpretação dos conceitos, por isso que é tão importante disputar conceitos. Quais conceitos são manejados para burlar ou não o sentido das regras? Nós temos uma dívida que tem crescido ao longo dos últimos 30, 35 anos, não para a gente expandir efetivamente a oferta de serviços públicos, aprimorar a infraestrutura. Nós hoje temos um patamar de investimento inferior à depreciação do capital. A gente não consegue fazer investimentos, a gente não consegue manter serviços públicos essenciais. E no meio desse caminho você tem a captura do curto prazo, dos políticos economicamente mais fortes, que se de um lado você tem essa opacidade da despesa financeira, do outro lado você tem um orçamento secreto com esse trato balcanizado. Você não planejando, não tornando o ciclo orçamentário aderente àquilo que foi construído conforme o PPA, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual, PPA e da ILOA, você realmente permite que o curto prazo seja o reino do farinha pouca meu pirão primeiro. A gente precisa integrar as pontas. Quem não paga tributos em dia, quem quer efetivamente fazer essa barganha, esse trato balcanizado, fisiológico com o orçamento público para o seu curto prazo eleitoral, e quem de fato encontra na dívida pública uma remuneração muito segura, inclusive, Antônio, num tripé que não acontece em nenhum outro lugar, porque a liquidez imediata, sobretudo nas operações compromissadas, você tem quase um overnight, você não tem que esperar muito tempo para retirar, são operações de curtíssimo prazo, então liquidez imediata, rentabilidade alta e risco zero. Nenhum investimento privado tem essa conjunção tão favorável quanto a dívida pública, por isso o país não cresce, por isso o setor produtivo não consegue competir com essa sistemática, não se gera emprego, a própria despesa primária é vilanizada, existe esse tratamento, eu diria, inclusive pejorativo por definição de tudo que é estatal é como se fosse necessariamente pior, ruim, ontologicamente precisa ser privatizado, ontologicamente precisa ser desconstruído, ao mesmo tempo em que a gente deixa uma população muito vulnerável, refém, marginalizada do acesso a direitos, aquilo que eu falava da fila de espera, aquilo que eu falava do acesso a pagar, dos passivos judicializados, da pressão inclusive de não fazer correção monetária, como a merenda escolar, que ficou tantos anos, a tabela SUS também sem correção monetária, e essa guerra fiscal na federação, em que a União reconcentra receitas, empurra a responsabilidade de despesas, e espera que os estados e municípios se virem, na verdade é um esgarçamento de vários níveis, de várias camadas, para descumprir o nosso Pacto Constitucional Civilizatório de 88 a pretexto de estabilidade monetária, é como se a estabilidade macroeconômica fosse antípoda, ou seja, o extremo oposto do cumprimento da Constituição, negam o cumprimento da Constituição com um monte de pretextos, foi o teto da Emenda 95, antes dele foi a própria desvinculação de receitas da União, aquela famosa DURU, e agora essa perspectiva de desenho de uma regra de piso de 0,6 e de teto de 2,5% na oscilação do crescimento real da receita, que não necessariamente dá conta de sequer cumprir as despesas obrigatórias, então assim, dependendo do cenário a gente vai ter um constrangimento tão grave quanto o que se tinha com o PELO. É, Lida, nós vamos chegar aí já, mas eu queria dar um exemplo para ilustrar isso que você falou, como a taxa de juros praticada pelo Banco Central inibe, inclusive, o investimento privado. Essa taxa de 8, 8,5% ao ano equivale mais ou menos ao crescimento da China e significa que se alguém tem o valor equivalente a uma casa, por exemplo, e aplica no Tesouro Direto, em 9 anos a pessoa tem duas casas sem ter feito nada, deitada numa rede. Em 18 anos ela tem quatro casas. De onde vieram essas casas? De onde veio essa riqueza? É claro que veio do conjunto, da sociedade, é claro que veio da escola que não foi construída, é claro que veio do médico que faltou no interior. eu acho que é um bom exemplo sobre como o rentismo opera no orçamento público, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor uma coisa muito pouco conhecida que você mencionou, pouco conhecida do público, a história da fatura aberta do restaurante que o Banco Central tem para elevar a dívida pública ao elevar a taxa de juros. As pessoas às vezes pensam que toda a despesa pública tem que estar no orçamento, tem que ser proposta pelo executivo, lá a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, o congresso o presidente propõe, o congresso muda, se vota, mas você está falando de uma fatura de restaurante em aberto que é dinheiro público e que está é manejada pelo Banco Central. Conta para a gente melhor o que é isso. É importante, Antônio, perceber que do outro lado do balcão tem um mercado financeiro que especula. Então, o Banco Central, exatamente como uma autarquia, uma instituição de Estado, ele precisa ter instrumentos de constrangimento contra esses especuladores. Ninguém aqui deseja um Banco Central fraco, incapaz de lidar com esses ataques especulativos. nós temos acumulado, como acumulamos, reservas internacionais volumosas que chegaram a quase 370 bilhões de dólares e obviamente que tem um custo de carregamento, mas o fato de termos acumulado 370 bilhões de dólares em reservas internacionais nos trouxe proteção, nos trouxe esse seguro, esse mecanismo de cautela que a Argentina, por exemplo, não tem. O Banco Central, por vezes, precisa ser capaz de peitar e mostrar os dentes para esse mercado especulativo, para esse setor financeiro que efetivamente não tem limites a não ser que o Estado regule, que o Estado balize. O mercado vai até onde encontra limites, o Estado precisa fazer. Então é importante esclarecer que o Banco Central tem essa margem de liberdade e ele precisa estar equidistante, não só em relação aos governos de ocasião, mas também em relação ao mercado. A minha crítica não é ontologicamente contra o Banco Central ter esses instrumentos, ele precisa ter, porque do outro lado da equação, ele precisa, por vezes, lidar fortemente com essas pressões especulativas que são cavalares, são muito arriscadas para a economia do país. Então eu quero proteger essa autarquia, essa instituição de Estado, para que ela seja republicana, para que ela esteja em prol da sociedade. O que não dá é para ser um quadro majoritariamente composto de ex-dirigentes do próprio setor financeiro, com uma porta giratória tanto para a entrada quanto para a saída muito pouco contida, a gente não tem balizas claras, essa quarentena é muito tímida, a quarentena só de seis meses é muito tímida, não tem quarentena prévia, a quarentena posterior é muito tímida, uma composição muito endógena, quem é diretor do Banco Central é majoritariamente do próprio mercado financeiro, tem uma mentalidade aderente a essa pressão apenas por manutenção ou alta dos juros, o próprio André Lara Rezende em um determinado texto sugeria que é como se eles deliberassem como advogados em causa própria, tentando tensionar sempre para manter o seu patamar de interpretação de risco fiscal, de trajetória da dívida, mesmo sem ter competência legal para tanto. São parênteses, advogados e juízes, porque eles não simplesmente advogam, eles decidem. É por isso que eu estou sugerindo, Antônio, que a gente precisa trabalhar na institucionalidade, a gente precisa resgatar essa normatividade, não é dizer que o Banco Central não deva ter liberdade de ação, porque ele precisa, como eu disse, do outro lado do balcão tem um mercado fortemente organizado, especulativo, capaz de nos causar prejuízos ainda mais colossais, mas essa autarquia, essa instituição de Estado, embora tenha um regime muito próprio, peculiar, com uma autonomia conferida em lei complementar, não pode se despregar do ordenamento brasileiro. O Banco Central não está acima da Constituição, o Banco Central não está acima do ordenamento jurídico brasileiro, e cada um desses diretores do Banco Central, enquanto estiverem no mandato que ocupam, são agentes públicos, devem prestar contas, eles são passíveis de responsabilização por cada qual dos atos que tomam, devem motivar os seus atos, é esse nível de debate que a gente tem que trazer à tona, não cabe ao Banco Central ter tanta resistência a prestar contas perante o Tribunal de Contas da União, como infelizmente em alguns momentos parece haver, ou o Banco Central ter tanta dificuldade de explicitar essa perspectiva de por que não aceitam limite de dívida consolidada, por que não aceitam limite de dívida imobiliária, por que não aceitam sequer a baliza em torno do resultado nominal. O ciclo orçamentário tem muita dificuldade de tematizar o assunto custo fiscal da atuação operacional do Banco Central. Os colegas do Ministério Público de Contas, nós que estamos dentro dos Tribunais de Contas, a gente precisa ter mais clareza de que as despesas financeiras repercutem fortemente na dívida e precisam sim de uma normatividade mais robusta. Em grande medida, tudo o que eu tenho escrito e pensado já há mais de 20 anos sobre esse tema é no sentido de pensar uma normatividade integradora do conjunto das finanças públicas, que não vilanize apenas as despesas primárias, que tematize também as receitas e as despesas financeiras, porque ao final tudo isso deságua na dívida. As opções de quando o Estado abdica de arrecadar o que deve e de quando deixa expandir uma gestão tão ampla de despesas financeiras, é isso que está impedindo, por exemplo, a expansão de vagas em creche. É isso que impede, por exemplo, que a gente tenha uma tabela SUS de fato aderente à demanda da sociedade, que a gente não consiga fazer as obras de infraestrutura que precisam ser feitas. E não é só infraestrutura no sentido de cimento e tijolo, mas a infraestrutura em capital humano, em produção científica e tecnológica. Como vamos falar de complexo econômico-industrial da saúde, que é o grande desafio do pós-pandemia, que o Ministério da Saúde, a ministra Nízia, está tentando suscitar, se a gente não tiver capacidade de promover esse desenvolvimento de vacinas, de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. Esse país, a querida Débora Duprá, amiga do MPF, que se aposentou há dois anos atrás, ela brincava, o Brasil está mais perto agora de 1500 do que de 1988. Esse país que se tornou agroexportador apenas, extrativismo minerário, apenas proteína animal, soja e minério. A gente não produz nada mais sofisticado. E aí, você não gerar emprego, você não gerar inclusão, você não consegue enfrentar os desafios de uma sociedade tão desigual, historicamente desigual. Nesse cenário, Hélida, como você vê, quais são as suas primeiras impressões? Eu sei que você é muito cautelosa e você tem ressaltado que o Ministério da Fazenda não apresentou ainda nenhuma proposta de lei e nem uma demonstração mais consistente, apresentou umas planilhas, como é que chama? De PowerPoint, famoso PowerPoint, sobre o seu arcabouço fiscal. Mas a partir do que você viu, quais são as suas primeiras opiniões? Olha, bom, nós, os operadores do direito, nos constrangemos em analisar algo que ainda não está posto na letra, de projeto de lei ou na letra da lei. Porque há entrelinhas e exceções e cada qual delas, assim, nós que já estamos habituados a ler essas entrelinhas e exceções, sabemos que ali é que mora, de fato, o segredo das regras. A regra diz muito exatamente quando ali você já vê as exceções que ela abre ou que ela contém. Por outro lado, na apresentação feita na quinta da semana passada, a gente percebe alguns riscos, eu vou apontar mais riscos e preocupações. Não conhecendo o projeto de lei, eu não tenho como afirmar nada a não ser riscos e preocupações. Me incomoda que o governo não tenha considerado o estoque já considerável de precatórios que foi parcelado no bojo da emenda 114. Aquela emenda... Bolsonaro e Paulo Guedes. Em 2021, nós tivemos duas emendas de parcelamento de precatórios, as emendas 113 e 114. Ambas, inclusive, buscando abrir espaço fiscal no teto, sobretudo para permitir que o ano de 2022, o ano das eleições, tivesse uma margem fiscal maior. E esse parcelamento até 2026, ou seja, daqui a três anos, não mais do que isso, quando for voltar a operar, quando não tiver mais esse parcelamento em curso, quando o estoque de precatórios tiver que ser pago, a gente tem um passivo de no mínimo 400 bilhões de reais. Porque o judiciário não vai deixar de conferir a interpretação consonante com o ordenamento. As pessoas continuam indo a juízo demandando seus direitos. Então, o fato de estar parcelado e se pagando algo em torno de 50 bilhões por ano, você tem aí um estoque considerável que vai voltar. E vai voltar num patamar muito volumoso. É uma bola de neve, efetivamente. Há estudos da instituição fiscal independente que, dependendo da projeção de risco fiscal, das perdas dessas ações judiciais, pode superar a casa de 700 bilhões de reais em dívidas judiciais. Então, a concepção de um marcabouço fiscal que tem uma margem muito estreita de expansão das despesas primárias e supostamente para gerar inclusive um piso de investimentos, não pode ignorar que daqui a pouco vai voltar uma bola de neve de precatórios. Isso precisa ser tematizado. A outra questão que não está clara é que o governo apenas excluiu, aparentemente, apenas aceitou como exclusão a priori, as proteções constitucionais com o Fundeb e o piso dos profissionais da enfermagem. Quando, na verdade, Antônio, nós temos inúmeras outras obrigações constitucionais. Por exemplo, as transferências constitucionais obrigatórias, fundos de participação dos estados, fundos de participação dos municípios. Os doadésimos aos poderes, repassa ao judiciário, ao legislativo, ao contas, à defensoria pública, ao próprio Ministério Público. Os doadésimos autônomos. também há garantia de custeio das eleições, o fundo partidário, o fundo eleitoral, as próprias emendas parlamentares impositivas, ou seja, outros fundos constitucionais, como o fundo do Nordeste, do Centro-Oeste, o fundo em favor da região Norte, fundos de fomento. A gente tem várias regras constitucionais, o abono salarial, os benefícios previdenciais que têm uma trajetória de crescimento acima da inflação e, por vezes, muito acima também da própria comportamento da receia. O governo, de uma certa forma, subestima essas obrigações constitucionais. E o mais importante, lei complementar não pode pretender fazer ajuste sobre dispositivo constitucional. É da hierarquia das leis. Não cabe uma lei complementar, um projeto de lei complementar pretender redefinir regramento constitucional. Então, da forma como foi apresentado esse elenco de medidas que ainda são pressupostos econômicos, não é um projeto de lei tecnicamente, me causa preocupação o fato de aparentemente colocar para competir todo esse conjunto de obrigações constitucionais, com exceção de Fundeb e piso dos profissionais da enfermagem, ignorando aquele estoque de precatórios que vai voltar em 2026, ignorando esses compromissos constitucionais e dizendo que vai ter margem fiscal para fazer investimento. É preocupante, é realmente preocupante, porque é o cenário que se apresenta e por isso eu sempre tenho escrito, mais importante do que definir limite para a expansão da despesa, atender essa pressão por redução do tamanho do Estado, a gente precisa falar em tamanho constitucionalmente necessário do Estado. Eu não acho que caiba fazer o debate sobre ajuste fiscal sempre com esse prisma necessariamente de redução do tamanho do Estado. A gente precisa ter uma dimensão qualitativa do Estado necessário. O próprio André Lara Rezende tem sugerido que mais difícil do que falar em um teto, um piso de gasto, de a gente parametrizar a dimensão quantitativa, é a gente de fato ter um Estado legítimo. Qual é o Estado que a sociedade precisa e controlar a qualidade do gasto? É mais difícil parametrizar a ação governamental em termos qualitativos para evitar a captura como aconteceu com o orçamento secreto, para evitar essa lógica por vez de um orçamento de castas. Se me permite inclusive fazer essa autocrítica, os órgãos de controle somos muito bem remunerados, o dinheiro chega religiosamente em dia, o que não chega ao piso da saúde, o piso da educação, a gente tem camadas e camadas de iniquidade que esse debate não é trazido com clareza à tona para a sociedade. Como eu já disse das renúncias fiscais, da dívida ativa que não se arrecada, a sonegação premiada por refis, esses duodécimos dos poderes que geram oásis fiscais e ninguém está fiscalizando direito essas parcelas extra-teto, do próprio regime remuneratório do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente não está fazendo esse debate, esse trabalho analítico da qualidade do gasto. Ao só pontuar e vilanizar a despesa primária e colocar parâmetros quantitativos, a gente não dá o passo seguinte que é do planejamento para o gasto adequado, para o gasto necessário, para o enfrentamento das prioridades reais. Elida, uma última pergunta sobre visão de país e um certo sentido de mundo. Você foi uma das protagonistas há poucas semanas de um seminário do BNDES que eu acho histórico. É um seminário que em meio à hegemonia de ideias que a gente pode chamar de ideias neoliberais, ideias que defendem acima de tudo os ajustes fiscais, ele ousou pensar o Brasil num cenário internacional que está mudando, as velhas teorias estão mudando, as velhas práticas estão mudando, a ideia de desenvolvimento está voltando a surgir. Foi uma iniciativa brilhante e me parece que você, pelo menos foi o que o noticiário disse no início do ano, que você, junto com André Lara Rezende, junto com José Gomes Temporão, estavam fazendo parte de uma comissão de estudos estratégicos do BNDES para levar adiante iniciativas como essa, estudos, num país que está tão acostumado ao curto prazo, farinha pouca, meu pirão primeiro, ideias de futuro, ideias de pensar o país a fundo e de projetar novos horizontes. O que que te levou a fazer parte dessa comissão e em que pé ela está? O que que a gente pode esperar desse grupo tão especial de pessoas? Essa comissão de estudos estratégicos do BNDES é coordenada pelo André Lara Rezende. Eu tive a honra de ser convidada. Também está lá o próprio José Roberto Afonso, que entende muito de finanças públicas. Tenho a honra, como já disse, de integrar pelo prisma, inclusive, normativo, que é onde eu tenho me dedicado com mais ênfase. mas eu te digo que ali estou, inclusive, Antônio, porque eu sou o que sou em função da Constituição de 88. Estudei a vida inteira em escola pública. Na minha infância, minha mãe criou quatro filhos, após meu pai ter morrido, eu tinha sete anos, ainda nova, meu pai nos deixou uma pensão do INSS de um salário mínimo. Então, eu sei o que é efetivamente precisar do piso atrelado ao salário mínimo dos benefícios do regime geral de previdência social, eu sei o que é precisar de escola pública, eu sei o que é usar o sistema único de saúde, meu pai, enquanto vivo, fazia uma diálise no sistema único de saúde, minha mãe passava as noites para pegar uma ficha para algum atendimento no posto de saúde. Essa dimensão de chegar onde cheguei, porque a Constituição de 88 fala em direitos fundamentais, não numa perspectiva de uma meritocracia vazia, sem condições de partida iguais, efetivamente não há como se fala em meritocracia. Sem efetivamente garantia de direito fundamental, você não tem um país mais civilizado. Não adianta substituir o conjunto de direitos fundamentais, esse pacto civilizatório, pela promessa de cada um por si, Deus por todos, ou por uma agenda neopentecostal, de uma perspectiva salvacionista, de fragmentar a sociedade, somos um país que seremos mais civilizados se a linguagem dos direitos sociais se tornar um consenso entre nós, até para enfrentar essa desigualdade escravocrata histórica. Aqui estou onde estou, com a livre docência, na condição de servidora pública, no topo, do patamar, do que se espera das carreiras jurídicas, exatamente porque houve uma Constituição que nos conferiu a oportunidade de chegarmos onde quisermos, porque há direitos fundamentais. Mesmo com uma origem tão humilde, mesmo com toda circunstância, esses direitos fundamentais equalizam e me trazem essa perspectiva de agora, nessa condição, poder defender a educação pública, poder defender o SUS, poder buscar cada vez mais que o orçamento seja aderente à Constituição e não o contrário. Sem Constituição, somos um país incivilizado onde há a pilhagem de terras indígenas, onde há um extrativismo predatório, uma insustentabilidade ambiental, onde as mulheres são invisibilizadas em um trabalho, uma sobrecarga de trabalho com remunerações díspares, os negros não têm condição de terem esse patamar de reconhecimento dessa dívida histórica, por isso, cotas fazem, sim, cotas raciais são absolutamente essenciais. Esse país precisa se enfrentar e se olhar no espelho. Não chegamos onde chegamos e aí se me permite qual é a maior dívida histórica e qual é a minha agenda para essa Comissão de Estudos e Estratégia do BNDES. Para mim, a maior dívida histórica que nós acumulamos é inclusive o fato de que a maior parte da população adulta, da população economicamente ativa com mais de 24 anos, dados da PNAD de 2019 do IBGE, PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, para quem nos assiste. O IBGE levantou em 2019 que a maior parte da população com mais de 24 anos no Brasil não tinha concluído o ensino médio, Antônio. Ou seja, nós não só temos um país majoritariamente semi-alfabetizado, como o fato de não termos investido na pré-escola, no ensino médio, de fato expandirmos a oferta de vagas em creche, nos mantém aprisionados desse modelo, como a própria Débora Dupra nos disse, tão mais próximo de 1.500 do que de 1988. A oferta da educação pública ampliada de qualidade para todos é o maior desafio intergeracional, é a maior dívida. E a gente só universalizou a pré-escola e o ensino médio, ou seja, tornou a etapa obrigatória de 4 a 17 anos, porque até então só era o primeiro grau, aquele primeiro grau, que só tinha o que agora é de 9 anos, a gente só tornou isso obrigatório em 31 de dezembro de 2016, coisa que os Estados Unidos, coisa que mesmo a Argentina, que é a União Europeia, os países da União Europeia, fizeram há mais de 100 anos. Nós só expandimos a oferta da educação básica de 4 a 17 anos em 31 de dezembro de 2016. Somos esse país com baixa produtividade do trabalhador, somos esse país majoritariamente semi-alfabetizado, porque a educação pública não é prioridade real, porque a educação de qualidade não é prioridade real. Então, toda vez que eu ouço a agenda de que não há dinheiro para custear direitos fundamentais, toda vez que eu ouço a ideia de que a condição não cabe no orçamento, isso me angustia tremendamente. Porque se eu sou o que eu sou foi por causa da escola pública e há uma dívida intergeracional com a escola, com esse processo de expansão da oferta da educação básica maior, tempo mais amplo, colocar todo mundo na escola, então universalizar acesso de fato, quantidade, no primeiro momento, é qualidade, não venha me dizer, me incomoda muito, como alguns analistas fazem, de que tem dinheiro sobrando na educação. Dinheiro sobrando quem, cara, para? O piso do magistério não é pago pela maioria dos municípios, pela maioria dos estados. A gente só tornou obrigatório, repito, de 4 a 17 anos a oferta da educação básica obrigatória há seis anos. E esse país, se olha no espelho e fala que tem dinheiro sobrando, ainda tem mais de 3 milhões de crianças fora das creches, a gente não oferece horário integral, a gente precisa fazer uma leitura do que é prioridade real. E se puder começar pela educação básica, sobretudo na primeira infância, com a expansão de vagas em creche, com a expansão das vagas em horário integral, com a efetiva valorização do quadro docente, aí efetivamente a gente começa a ter um horizonte de planejamento mais digno. para a gente começar a ter capacidade de cumprir um pouco esse processo de enfrentamento das nossas desigualdades históricas. É claro, mas também enfrentando a regressiva matriz tributária e dando mais transparência sobre as despesas financeiras. Mas o meu ponto central para cumprir a Constituição de 88, para resgatar esse déficit de efetividade dos direitos fundamentais, é a educação básica. A educação básica de qualidade na rede pública de ensino. É ligado. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua paciência. Eu acho que você nos ofereceu uma aula jurídica, mas também política e ética. É um prazer ter você aqui, espero tê-la outras vezes. Estamos juntos nessas lutas todas que você enunciou aqui. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço, foi uma honra.